No residencial Santa Fé, os moradores estão pedindo socorro às autoridades. Aqui, os bandidos estão praticando arrastões em pontos de ônibus, entrando nas casas, furtando veículos e amedrontando quem mora ou trabalha aqui. O Santa Fé, ele fica entre a BR-060 e o Anel Viário. Aqui, praticamente todos os moradores têm uma história de violência para contar. Um dos últimos crimes aconteceu aqui nessa rua, em frente a essa casa, e envolve, e tem como vítima o Ronei, que está aqui, inclusive, com a ocorrência na mão, porque a história é até inusitada. O crime aconteceu por volta de uma hora, já se passava de uma hora da manhã. O bandido, ele surgiu atrás daquela árvore, veio caminhando aqui pela calçada, até chegar nesse ponto aqui, onde estava a moto do Ronei. Vamos dar uma olhada nas imagens, porque as câmeras de segurança registraram a ação do bandido. Repare que ele aparece atrás da árvore, caminha até a moto, e logo em seguida ele sai empurrando o veículo. Ronei, ele usou uma chave micha, porque ele não chegou a ligar a moto, né? Não, não, ele não chegou a ligar. Pelo que a gente vê pela imagem, ele chega, monta na moto e mexe alguma coisa lá e carrega a moto. Não funciona ela. Porque ele desceu nessa direção aqui? Sim, ele desceu nessa direção até lá embaixo. Pelas câmeras dá para ver que ele não ligou a moto. Agora, isso aconteceu, gente, era umas seis da madrugada, você acha que ele estava vigiando a moto? Como é que foi? Eu acredito que sim, porque olhando na câmera, pouco antes, passou a moto devagar com o farol alto. Ou seja, ele passou verificando alguma coisa. Então, eu acredito que ele olhou isso antes. Agora, você estava em casa, você trabalha à noite, você deixou a moto aqui de fora por quê? Então, eu cheguei à tarde, como já estava na hora de eu sair, eu deixei a moto para poder ficar mais fácil eu pegar e sair para o trabalho. Porém, eu acabei que eu perdi a chave, sumiu do nada. Então, quando eu fui trabalhar, minha esposa ficou em casa e ela viu que a chave, não tinha encontrado a chave. Quando eu cheguei, já tinha levado a moto. Porque aí você foi trabalhar de carro porque você não achou a chave da moto. Isso, eu fui trabalhar de carro porque eu não achei a chave da moto. Porque é meu meio de transporte, né? Então, sim, fico mais em conta e eu acabei deixando ela indo de carro. A situação é tão complicada. Vamos chegar aqui, Ronei. O morador dessa casa, aqui ao lado da casa do Ronei, está aqui, aluga-se. Por quê? O proprietário da casa decidiu ir embora. Por quê, Ronei? Justamente porque ele foi roubado duas vezes. A primeira vez, roubou, veio cá, entrou, pegou o que ele pôde pegar, levou. Da outra vez, ele encostou um carro e encheu o carro de... Levaram a mudança dele. Praticamente, levou quase tudo. Aí, dessa forma, ele resolveu mudar. Está pagando aluguel para poder não ficar aqui. Ele tem uma casa, mas está pagando aluguel para não ter que continuar aqui. Exatamente. Está pagando aluguel para não estar aqui nesse local. Porque, infelizmente, está demais. Bom, a Divina, que é moradora antiga aqui do bairro, você estava me contando que ir para o ponto de ônibus aqui está ficando complicado também. Muito perigoso, porque os ladrões começam a fazer arrastão às 5 da manhã e vai até às 6 e meia. Como é que eles agem aqui? Eles furtam, vêm de moto, pegam a bolsa. Nós, mulheres, somos as mais prejudicadas, né? Porque a gente anda de bolsa e, às vezes, eles entram até dentro do ônibus e fazem arrastão. Principalmente no ônibus de 5 e 40. Então, a gente percebe que se andar com o celular aqui é perigoso? Eu mesma não carrego o meu. Só carrego o tabajarinha. Como é que é? Porque a gente trabalha, né? O celular hoje em dia é caro, um melhorzinho. Como você vai andar com o celular? O melhor está na sua casa. Está guardado. O Ronei estava me contando agora há pouco também que, nos pontos de ônibus aqui, há até uma curiosidade. Às vezes, quando a pessoa passa, não vê ninguém no ponto. Quando o ônibus aproxima, é gente saindo de todo lado. Todo mundo se esconde na hora para pregar o ônibus. Então, Alvaro, essa pessoa me falou que ele chegou no ponto de ônibus de madrugada, aí ele viu que o ponto de ônibus tinha ninguém. Aí, quando é fé, o ônibus aponta lá, né? Aí, quando é fé, ele olhou assim, da gente saindo de trás do muro, de trás de uma árvore. Então, está desse jeito. O passageiro se esconde esperando a hora do ônibus chegar. Esperando a hora do ônibus chegar. Porque se ele ficar lá, ele vai ficar vulnerável, né? Se ficar no ponto, pode ser roubado. Pode ser roubado. Inclusive, a nossa vizinha aqui da esquina, ela também foi roubada da mesma forma do nosso vizinho. Eles entraram, levaram a televisão dela. A minha esposa também, descendo aqui com o meu bebê, levando para a madrinha dele olhar, foi assaltada, levou o celular, a bolsa dela. Então, está complicado. Sete horas da manhã. Parentes da senhora também foram vítimas de criminosos aqui? As duas não era minha. Como é que foi? Roubaram o celular. Um foi na esquina ali. E outro nós vinha da igreja, eu e ela. Aí chegou, parou perto de nós o motoqueiro e pegou o celular dela, falou, passo o celular. Mas eu não entendi, né? Aí eu falei, o que é que esses homens queriam? Ai, você ladrão. E aí nós desceu que desceu, correndo mesmo. Como é que é? Não pode nem ir levar uma bolsa para a igreja? Não pode ir para a igreja de bolsa. Eles tomam mesmo. Sai da igreja ou vai para a igreja com a bolsa, eles tomam. A senhora conhece alguém que já foi assaltado? Já, a minha amiga. Foi assaltada, a bolsa. As irmãs aqui para ir para a igreja tem que ter uma pessoa para ir lá pegar, levar de carro e trazer. Você anda com bolsa, celular? Toma mesmo, toma. E nas casas, conhece alguém que já foi assaltado? Minha neta, eles entraram nessa casa aqui, ó. Entrou na casa? Entrou na casa, ela não estava aí, ela estava lá para a mãe dela, eles entraram aí. Levaram o quê? Levaram as coisas eletrônicas tudo. Televisão, levou tudo. Então aqui, eles param o carro e levam a mudança da pessoa? Leva tudo. O senhor também já conhece pessoas que foram vítimas de crimes aqui? Já, eu já presenciei um roubo de frente à minha casa. O ladrão chegou, arrombou um portão, igual isso assim, ó, e levou tudo que a vizinha tinha lá em casa. Levou a mudança da pessoa? Mudança. Ela tomou prejuízo de mais de 7 mil reais. E isso, para a gente, para a gente ter uma ideia, então, o bandido, ele chega e entra na casa? Ele arromba um portão desse aqui, é profissional, não é bandidinho qualquer não, é profissional. Chegou, arrombou o portão dela desse tipo ali e levou tudo que ela tinha. Andar na rua aqui ou ficar dentro de casa, tudo é perigoso aqui? É perigoso. Minha casa mesmo é um esconderijo de funcionário que trabalha de manhã. Lá tem várias árvores assim, eles ficam todos escondidos debaixo da árvore. Quando o ônibus aponta lá é assim. Então, na verdade, as pessoas se escondem quando o ônibus está aproximando, aí eles saem? Eles saem lá debaixo da árvore e correm para o ponto de ônibus. E se ficar no ponto? Ah, é problema. É problema. Então, o passageiro se esconde esperando o ônibus passar? Com certeza. E se ficar no ponto? É problema. Então, são muitas reclamações. Você também já foi vítima de violência aqui? Sim, já fui vítima de violência. Eu descendo aqui para deixar meu menininho porque eu trabalho. Eles me abordaram ali e levaram minha bolsa. E agora, sem contar, que aqui faz ligação com o Real Conquista. E virou rota de fuga para eles. Porque eles vêm, fazem um assalto aqui e vão embora para o Real Conquista. Igual esse mesmo, esse vizinho aqui do lado aqui. A primeira vez que a casa dele foi assaltada, com a placa do carro, a gente conseguiu localizar tudo que tinha roubado. Estava no Real Conquista. A gente aqui vive aprisionado. Eu mesma aqui, se eu tiver que sair para comprar alguma coisa, igual estou de licença maternidade, eu falo para o meu esposo, compra tudo que tiver para comprar, porque eu não saio na rua para poder comprar nada. Se sair? Se sair, a gente está arriscada a, tipo assim, dar uma arma apontada para você a ser assaltada, que a gente anda com medo. Bom, essa reclamação da Luciana, olha aqui, para a gente ter uma ideia. Os moradores colocam cerca elétrica, câmeras de segurança, lâmpadas para iluminar bastante aqui a porta. São muros altos. Olha aí, concertina, aquela casa da frente, André, tem lá mais uma estrutura também de concertina, cerca elétrica, muro alto, alarme. Do lado direito também, as casas aqui viram quase que fortalezas de segurança, mas nem isso tem impedido a ação dos bandidos aqui no residencial Santa Fé. Como é que tem sido para vocês aqui? Está muito violento o bairro? Violento, muito violento. Sexta-feira, eles bateram aqui no portão, viu que tinha gente e saiu correndo. Eu estava em casa. Perguntei quem é e ninguém respondeu. Então, na verdade, assim... O moço para colocar a câmera aqui, porque eu não estou dando conta. Então, na verdade, você vai ter que fazer um investimento em equipamentos? Em equipamentos para ter mais segurança. Eu fico sozinha com o meu filho no mês de férias, né? Sozinha com o meu filho em casa, fico preocupada por causa do meu filho. Então, chega aqui para a gente mostrar, Móbio, que normalmente os bandidos, o que é que eles fazem? Eles chegam, eles batem no portão, né, para ver se tem alguém em casa. Se ninguém responder, não houver nenhum barulho, aí eles sabem que a área está disponível para que eles possam entrar. Isso. Realmente, eles fazem assim toda vez que entram. E também moradores aqui estavam me contando que uma outra tática utilizada pelos bandidos, eles vêm até o padrão, até o relógio de energia, eles desligam o relógio. Aí, se a pessoa não aparecer para religar, significa que não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. Realmente, eles fazem isso. E eu não saio para fora, porque eu fico com medo. Vai que eu saio, eles estavam fora armados e me rendem para poder entrar. Aí, fico sem energia. Já desligaram o seu padrão? Desligaram, já desligaram. Mas aí, eu fico dentro de casa quietinha, porque eu não saio, tenho medo. Aí, desliga o padrão? Desliga o padrão para saber se tem gente. Porque se alguém sair na porta para religar... É porque tem gente, mas eu não saio. Então, está difícil viver aqui? Está difícil. Eu saio cedo, estou de férias, tem 30 dias, saio cedo para ir para casa da minha mãe para ficar lá com ela, para não ter que ficar aqui sozinha, com medo de eles entrarem comigo aqui dentro. Agora, a saída vai ser colocar câmeras de segurança? Segurança, para eu poder ficar dentro da minha casa quieta, porque tem que ficar só na rua para não ter que ser refém dos ladrões. Pois é, e a gente gravando com os moradores, falando aqui sobre falta de segurança, aqui no Residencial Santa Fé, o Lindomar trabalha numa empresa que instala equipamentos. Ele vai instalar, inclusive, nessa casa onde os bandidos entraram. Quando você chega, a pessoa contrata um serviço de câmeras, normalmente é porque já foi vítima de bandido, né? Sim, é verdade. Naturalmente, a gente chega, né? O local já foi violado, arrombado, né? E a gente chega para fazer a instalação. Nessa região, tem tido muita procura de pessoas interessadas em colocar câmera para tentar, pelo menos, inibir a ação do bandido? Sim. Aumentou, deve ter aumentado a faixa de 15% a procura. Aqui nesse salão no bairro, a porta fica, boa parte do tempo, fechada. A Rai, que é a dona do salão, estava dizendo para a gente que está muito violenta aqui. Tá, aqui está violenta. Às vezes, até, quando aparece cliente aqui, fala para mim assim, Uai, você não está em casa porque está fechado. Como que a gente deixa aberto se não pode deixar aberto, né? Então, aqui, dependendo dos horários, você tranca a porta. Tranque, abaixa de cima também. Aqui você não pode nem sair sete horas da noite, seis horas, que está perigoso. Você tem que ficar trancado e o bandido pular de fora, né? Então, essa é a reclamação dos moradores aqui do Residencial Santa Fé. Eles cobram mais ação da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, para fazer o trabalho preventivo e também que a Polícia Civil possa investigar os crimes, né? E os bandidos que estão agindo aqui na região do Residencial Santa Fé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí